Muito bem pessoal, uma vez dentro do veículo, você aciona a chave sem pisar no freio, porque se você pisar no freio, você vai dar partida no veículo, e nós estamos querendo partida no veículo. Então você só pressiona a chave sem pisar no freio, e assim vai acender o painel. Ou vai ligar a chave de um veículo, que a chave tem aquele curso normal. Uma informação importante é que você mantenha a temperatura do motor em 90 graus, como está ali. Aqui no console central do veículo, onde temos a tela do multimídia, será verificada aqui nesta tela, o nível do óleo. Logo abaixo, temos o console de comando, dos botões de comando. Para acessar o computador de bordo, você aperta esse botão aqui, aqui é a alavanca do câmbio, o botão está à direita da alavanca do câmbio. Um botão chamado CAR, você pressiona esse botão. Ao pressionar esse botão, você perceberá que haverá uma mudança na tela. Veja, aparecem algumas opções de manutenção ali do veículo. Quando chegar nessa tela do menu, você, através do comando desse botão giratório aqui, essa cola prateada aqui, você vai girando ela até que a agulha fique posicionada em nível do óleo. A última opção ali, olha. Você vai girando, chegou em nível do óleo. Quando chegar no nível do óleo, você novamente, vem no botão centralizado e aperta o meio, que vai dar acesso ao menu do óleo. Voilá! Está aí, ó. Nível do óleo, nível do óleo ok, máximo e mínimo. Ele está ok, como eu falei, a gente fez a troca do óleo do motor. Óleo e filtro, lubrificante e filtro de ar. Então, nesse caso aqui está ok. Quando você comprar um veículo, ou quiser fazer a troca de óleo, você faz esse procedimento para checar o correto nível do óleo do motor. Para sair do menu, você aperta novamente aqui. Vai voltar naquele menu inicial. Aperta média. Vai voltar na tela de música, onde o cliente estava. Então, é assim pessoal, o procedimento para ver o nível do óleo do motor. Atual dia 4, 2013. Muito obrigado por ter visto até aqui. Não se inscreva. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Dá like no vídeo. Ative o sininho. Ative o sininho. E compartilhe nas suas redes sociais. Valeu pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.